Nos 105 anos de Maravá, o Palacete Augusto Dias ganha, enfim, a data de sua inauguração. Mas nesta data também amargamos perdas. Tesouro literário está isolado há anos no município. E ainda uma edição de hoje do Correio Notícias, mesmo com problemas mais comuns do amor por sua terra, a população amanhece o dia comemorando 105 anos de emancipação do município. Eu sou o Milton Faria. Eu sou Angélica Freitas, hoje é quinta-feira, aniversário de Maravá, o Correio Notícias está no ar. Boa noite, telespectador. Boa noite, Angélica Freitas. Hoje é um dia muito especial, 105 anos de Maravá. Então, hoje, todo mundo em festa, não é? Exatamente. 105 anos da nossa querida Marabela. E apesar dos problemas enfrentados diariamente, o povo marabaense amanheceu o dia comemorando a paixão pela sua cidade com um tradicional parabéns no cabelo seco que reuniu dezenas de pessoas. Crianças, jovens, adultos, senhores. O índio, o pardo, o negro, o mestiço. Cada um com sua própria história. Cada um com uma característica única. E todos estes em um mesmo local. Marabá. Ah, Marabá, que terra acolhedora. A terra da castanheira, da siderurgia, do ferro e guza. Terra de oportunidades, que dá vida, dá fôlego, que une e que soma. Que nove transforma. Hoje, já são 105 anos com seus altos e baixos. Toda a água do rio Itacayunas e Tocantins revelam em segredo toda a sua grandeza. O pouco que se sabe dessa cidade e o muito que ainda há de ver. E orgulhar esta população marabaense, que hoje, atenta, admira o grande bolo de aniversário da cidade. 5 de abril. Uma data mais do que importante para a população marabaense. E é com esse bolo de 16 metros, 168 quilos de massa, que a população marabaense irá comemorar muito bem os seus 105 anos. Para homenagear a data, tradicionalmente é realizada a festa de aniversário onde tudo começou, no bairro Francisco Coelho. E a cerimônia deste ano contou com banda, coral e com a presença de vários poderes políticos da região. Vereadores, secretários, vice-prefeito e o prefeito Tião Miranda, que relembra o seu tempo de infância e vida no município. É um prazer muito grande eu estar aqui. Nesse lugar aqui, eu tenho lembranças de criança, onde eu nadava nesse rio, pescar, pulava, pinava pipa, jogava fica. Para quem é marabaense ou vive já um bom tempo na cidade, conta o que Marabá representa. Para mim representa tudo, porque quando eu cheguei aqui, era só principalmente a velha Marabá. E agora evoluiu demais. E para mim é uma satisfação muito grande de estar aqui nesse lugar. É tudo na minha vida. Eu moro aqui desde 60, ali na rua 27 de março, viu? Eu nasci aqui mesmo também. Aí desde está caindo. Já no seu segundo ano de mandato, o prefeito fala das melhorias para 2018. E o quanto a cidade vem voltando a funcionar. O ministro do governo ainda organizando as coisas, meio pedido, mas pouco a pouco vamos tomando o pé, vamos organizando. E eu agradeço a equipe que eu tenho e também a Câmara Municipal. Os vereadores me ajudaram muito. Vamos trabalhar juntos, trabalhando juntos, que Deus vai ajudando. Um grande abraço e fique com Deus, gente. E já que é dia de comemorar, está na hora dos parabéns. E ainda bem que o bolo é bem grande. Em uma data tão importante, Marabá merece os parabéns mais do que especial. Parabéns, Marabá, por os 105 anos de vida. Parabéns pelos seus 105 anos, que seja mais e mais e mais. Parabéns, Marabá. Parabenizar Marabá e toda a população, né? E desejar tudo de melhor, que a prosperidade venha a reinar na cidade, que a paz venha a reinar, a saúde, a educação. Que cada vez mais a população de Marabá possa receber o que tem de melhor. Terceiro prédio a ser construído na história de Marabá. O Palacete Augusto Dias, localizado na Marabá Pioneira, e que já foi sede da antiga prefeitura e também da Câmara Municipal, enfim, ganha a data para tornar-se o maior museu do município. As obras de revitalização do Palacete Augusto Dias, em Marabá, estavam paradas há dois anos. Com o investimento de mais de um milhão e meio da iniciativa privada, o prédio histórico, que era a sede da Câmara de Vereadores do município, se transformará em breve no Museu Histórico da cidade. De acordo com a Prefeitura de Marabá, a receita para a restauração do Palacete foi direcionada para outras obras pela gestão passada. A presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá, Vanda Américo, acompanha de perto o retorno das obras. Mas o Palacete está passando por esse restauro nesse momento, uma coisa que era esperada por todos nós, por a gente que mora em Marabá, ou Marabainha, se a gente queria muito ver esse Palacete revitalizado, transformado no museu. O Palacete Augusto Dias foi construído entre os anos de 1936 e 1939, para abrigar a sede do poder legislativo da cidade. Na história de Marabá, o Palacete Augusto Dias foi o terceiro prédio construído no município. Na sua essência, aqui já foi a Prefeitura de Marabá, a Câmara de Vereadores, e agora vai se transformar no maior e mais completo museu municipal. As obras de revitalização para transformá-lo em museu, iniciou em agosto de 2014, com a previsão para entrega em dezembro de 2015. Mas o que se via há poucos dias era um completo abandono, de um prédio histórico e tão importante para a história da cidade. Vandamérico garante que até o aniversário de 106 anos da cidade, em abril de 2019, a obra será entregue. Está previsto terminar este ano ainda. A gente acredita que em abril do ano que vem, Marabá já esteja com seu museu, de portas abertas, recebendo a população. E o marabaense ganhou também neste dia 5 de abril mais um espaço de lazer. É a Praça do Idoso que, enfim, foi aberta ao público hoje. Nesses 105 anos do município de Marabá, a população aproveita para apreciar as inaugurações que estão sendo feitas por toda a cidade. Como esse rapaz aqui que está tirando a foto de Marabá, 105 anos. Deixa eu tentar falar com ele. Vem cá, me conta. O que você está achando do município, nesses 105 anos, novas inaugurações? Eu sou filho da cidade, né? Então, é um orgulho imenso, né? Todo ano a gente está aqui fazendo as nossas homenagens da cidade. Eu creio que eles vão inaugurar hoje esta praça. Aproveitei de momento, aproveitei, já que está menos tumultuada, para conhecer um pouquinho. Gostou? Gostei, está muito bonita. Muito bem feitinha. Está aí, gente. Obrigada, querido. E como a gente pode ver, olha só que homenagem bonita. Uma cidade, cada dia, mais feliz. Marabá, 105 anos. Essa praça é a Praça do Idoso, no Núcleo Cidade Nova, que vai ser inaugurada nesta tarde, na tarde desta quinta-feira, em homenagem ao aniversário de Marabá. Vou mostrar aqui um pouquinho, Isaac, de como ficou essa praça. Olha só, bem arborizada, tem um local de estacionamento. A gente já pode ver que tem várias pessoas aproveitando para conhecer um pouquinho mais da praça. Desse outro lado aqui, nós temos um espaço como se fosse uma academia. Dá para o pessoal vir aqui, treinar um pouquinho. Olha só, tem vários equipamentos, equipamentos novos que foram instalados aqui. E logo aqui, olha só que lindo, tem um parquinho, todo feito para criançada, que com certeza vão fazer bom proveito. E isso tudo, ficar bonito assim, depende muito também da população marabaense. Cuidar dessa praça, afinal, é um bem para a população. Com imagens de Isaac Piri e Jennifer Duarte para a TV Correio. No próximo bloco, você vai conferir, tesouro literário do município está isolado, pasme os senhores, há anos. Nós voltamos já. Faltando menos de um mês para o encerramento do prazo da declaração do imposto de renda, mais da metade dos paraenses ainda está em débito com a Receita. O tempo passa e é preciso ficar atento para não perder o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, exigido anualmente pela Receita Federal. Cerca de 70% dos paraenses ainda não declararam a renda de 2017. Alex é contador e esclarece os principais cuidados na hora de preencher a declaração. Os maiores cuidados que você tem que tomar é verificar as informações, os valores se estão corretamente, se estão colocados nos campos corretos na declaração de imposto de renda e tomar cuidado com as despesas, que muitas vezes a pessoa pensa que uma despesa é dedutível de imposto de renda. Então ele tem que tomar cuidado com essas despesas também, porque na maioria das vezes o que mais faz cair na malha fina são justamente as despesas que as pessoas declaram, mas não tem a efetiva comprovação delas. Precisa declarar o imposto de renda quem recebeu ao longo de todo o ano de 2017 renda superior a R$ 28.559,70. Valores recebidos do INSS também são tributáveis, ou seja, aposentados também ficam obrigados a declarar caso seus rendimentos somados sejam maiores ao valor citado. No Pará, cerca de 500 e 600 mil pessoas ainda não entregaram a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. Além dos prazos, os contribuintes devem ficar atentos às novas regras, que este ano são opcionais, mas a partir de 2019 serão obrigatórias. A maior mudança que teve já para este ano foi nos dependentes dos filhos, já é obrigatório o CPF dela com pelo menos oito anos de idade. Se ela tem oito anos de idade, a gente tem que pôr o CPF. E teve mudanças que não são obrigatórias, mas teve já para este ano, que é na relação de bens. Por exemplo, você vai declarar um automóvel, você agora tem que colocar o Renavan do automóvel. Se você vai declarar um terreno, uma casa, você já tem que colocar a inscrição do IPTU. Isso, para este ano, é uma informação não obrigatória. Ano que vem, creio que ela já esteja obrigatória para todo mundo. Quem vai preencher a declaração sozinho em casa, pode baixar o programa disponível no site da Receita Federal, no www.idg.receita.fazenda.gov.br, ou também pelo smartphone, fazendo download do aplicativo Meu Imposto de Renda. Este ano, a Receita Federal espera receber cerca de 28 milhões de declarações, R$ 300 mil a mais do que em 2017. Quem perder o prazo vai pagar multa de R$ 165,00. Procura um profissional experiente, que já tenha bastante conhecimento, e justamente para que não tenha problema suturo com o físico, caso você caia na malha fina, ou coisa do tipo. A atleta de Canaã dos Carajás se prepara para disputar Mundial de Karatê na Escócia. Preparação de um campeão que vai longe, para um grande desafio. Desta vez, fora de casa, do outro lado do oceano. O advogado e karateka Vinícius Ferraz integra, em junho, a seleção brasileira de Karatê, modalidade Shotokan, que vai até Dublin, na Escócia, a participar do Mundial. Mas chegar até aqui... Do dia 14 ao dia 17 de junho, na Escócia. Recebi a convocação semana passada, que foi uma surpresa, mediante tantos atletas aqui que treinam junto com a gente. E hoje nós estamos procurando patrocínio para poder ir representar a cidade de Canaã e o estado do Pará. Vinícius teve que dividir o tempo entre a advocacia e o esporte. Três anos de uma maratona intensa de treinamento, pelo menos três vezes na semana, fora as competições pelo Pará e Brasil. Tudo acompanhado pelo técnico, o engenheiro Milton Borges. É muito gratificante para a gente do projeto, principalmente para a gente como professor, que está à frente aqui como diretor técnico. É muito gratificante a gente ver um atleta a chegar a esse nível de ser convocado para a seleção brasileira. Representar o Brasil é algo importantíssimo, principalmente para a nossa cidade. Aqui em nossa cidade nós não tivemos até o presente momento um atleta representando a nossa cidade a nível internacional. No caso, representar o Brasil a um nível mundial. Vinícius é um dos organizadores de um projeto social que ajuda crianças carentes da cidade a ter uma nova perspectiva de vida por meio do esporte. O projeto funciona nesta sala, na sede do comando da Polícia Militar de Canaã. Eles trabalham com criança, com adolescente e agora teve a convocação de um atleta deles para o mundial, que vai ser realizado na Escócia. Isso é importante e gratificante para nós, estamos muito honrados com isso. Por enquanto, o projeto conta com a participação de 60 crianças, adolescentes e adultos. Participar tem que vir até o quartel, procurar a gente aqui nos dias de segunda, quarta e sexta. Ao comemorar aniversário, o município tem um importante acervo bibliográfico ameaçado pelo abandono. Uma biblioteca com mais de 10 mil títulos está trancada em uma escola. Essas imagens foram registradas recentemente e mostram uma situação recorrente e que prejudica o bom andamento educacional em Marabá. Esse grande acervo de livros, uma média de 8 mil exemplares, que estão sendo deteriorados pelo tempo. Tudo isso porque a biblioteca municipal, que recebeu o nome de Frederico Morbach, está fechada há mais de 8 anos. Os alunos da Escola Caique, na Folha 13 da Nova Marabá, não têm acesso aos exemplares, que em sua essência são de grandes autores. Livros que ilustram uma trajetória da literatura brasileira. Obras da literatura regional, que podem ser usados por pesquisadores, alunos, acadêmicos e estudantes afins. A direção da escola preferiu não gravar entrevista e nossa equipe de jornalismo está em busca de uma resposta da Secretaria Municipal de Educação, para saber os motivos pelas quais uma das bibliotecas mais importantes e completas de Marabá estaria de portas fechadas. No dia do aniversário de Marabá, a população pede mais atenção a serviços básicos como saúde, segurança e saneamento. 105 anos no município de Marabá. Muitas inaugurações de escolas, praças, imagens lindas. Mas nem tudo são flores. Como toda moeda, tem os seus dois lados. E você vai conhecer o outro lado da moeda agora. Ruas com enormes crateras, muita lama, buracos pra todo lado. É as ruas de Marabá, né? Tá precisando da Cidade Nova, Novo Horizonte. Uma saúde que ainda tem muito a melhorar e que muitas vezes acaba deixando a população na mão. Fui lá essa semana marcar uma consulta porque eu sou diabética, eu cheguei lá, não tem médico. Só vai ter médico dia 6 e meu medicamento acabou faz dia. Tem muita coisa pra melhorar? Muita. Atualmente, centenas de moradores estão desabrigados por conta da enchente. Sem ter nada o que comemorar. Uma cidade tão grande, tão rica, mas que vem deixando a população em uma situação tão complicada. Principalmente quando se fala de desemprego. É emprego, oportunidades, precisa sim. Além de educação, saúde, pavimentação, segurança e muitas outras melhorias, existe algo que ainda falta muito na cidade. Falta amor e também não pode sujar os rios porque vai poluir a cidade. E a gente se despede do Correio Notícias de hoje deixando o nosso parabéns à cidade de Marabá e pedindo mais respeito, né Milton? Peraí, problemas as cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, todas têm. Eu acho que compete a população e compete a administração pública de um modo geral trabalhar por uma cidade mais bonita, mais confortável e uma qualidade de vida melhor. Com certeza, mas a paixão que o nosso povo tem por essa cidade, ninguém pode tirar. Todos nós. Com certeza. O Correio Notícias vai ficando por aqui. Obrigada por sua audiência, por sua companhia e até amanhã. Você vai ficar a partir de agora com o SBT Brasil. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos e até amanhã.